Música Todo mundo aqui Vai dançar Coisa nenhuma Vai dançar Coisa nenhuma Vai dançar Vai dançar Quem é você? Assim é que eu gosto Quem é você? Música Música Toma 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 Todo mundo aqui Vai dançar Vai dançar Toma, 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 toma Atenção, atenção, atenção Atenção, todo mundo aqui Vai, 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 vai dançar E se clone Todo, 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 todo mundo aqui Atenção, atenção Vai, 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 vai dançar E se clone, e se clone E se clone Todo mundo aqui Vai dançar Toma, toma Bantou, bantou me chamaram Não, não, não Não, não, não T dating Fétat E se reverse Tem 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 An Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau